Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura do Decreto Número 2829 De 29 de Outubro de 1998 Estabelece normas para elaboração E execução do plano plurianual E dos orçamentos da União E das outras providências Artigo 6º A avaliação física e financeira Dos programas e dos projetos e atividades Que os constituem é inerente As responsabilidades da unidade responsável E tem por finalidade Dois pontos Inciso 1 Aferir o seu resultado Tendo como referência Os objetivos e as metas fixadas Inciso 2 Subsidiar o processo de alocação De recursos públicos A política de gastos públicos E a coordenação das ações de governo Inciso 3 Evitar a dispersão E o desperdício De recursos públicos Leitura do Decreto Número 2829 De 29 de Outubro de 1998 Estabelece normas para elaboração E execução do plano plurianual E dos orçamentos da União E das outras providências Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiros Locução Edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros